Qual é a grande questão aqui das correções, né? A gente tem duas maneiras de fazer correções. A primeira maneira são correções individuais. Então, terminou lá o, sei lá, o rondejando. Terminou esse rondejando, desliguei a música, voltei pra Maria. Maria, faz esse rondejando pra mim. Isso, olha, cuidado com isso, cuidado com aquilo, cuidado com não sei o que, não sei o que lá. Ô, Joana, olha, cuidado, você tá soltando o pé na hora de não sei o que, não sei o que lá. Sim, isso são correções individuais. Isso não é produtivo pra uma sala de aula. Não é produtivo nem pra você, porque você só consegue dar dois comandos, ou senão o resto da sala vai ficar assim, ó, encostado na barra esperando você corrigir todo mundo. Isso, perde a dinâmica de aula. Ai, o aluno se desinteressa, entende? E não é legal, vai ter reclamação na secretaria, pergunto como eu sei, tá? Então, não faça isso. Correções individuais, só se realmente for um erro muito, muito particular daquela pessoa. Senão, não tem por que as correções serem individuais. Senão, as minhas correções são feitas em grupo. Como é que eu faço isso? Terminou o rondejão. Eu vi que a Maria não passou o pé completamente pelo chão. A Joana, o ronde dela, tá cortando lá por trás, né? Não vai até lá atrás pra finalizar o ronde. A Camila tá virando a perna andedã na hora de fazer o ronde. Então, eu vou e vejo os erros. Enquanto eu tô passando, eu posso dar comandos. Sim? Estica o pé, Joana. Vai, Maria, ronde até o final. Não tá levando até o final. Não, 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 não. Mas eu não parei a aula pra aplicar correções. Uma coisa é eu dar correções pelo comando de voz. Sim? Faça isso, faça aquilo, faça aquilo. Mas o exercício tá acontecendo. Não tem nada parado na minha aula de balé. Outra coisa é eu começar a dar correções parando a aula. Indo lá e pegando na bailarina e explicando isso e aquilo. É lindo, perfeito? Sim, lindo, perfeito. Se você só tiver uma ou duas. Se você tiver dez alunos na sala, você vai perder oito se você fizer isso com duas. Sim? Então, cuidado. E aí, como é que eu faço? Eu faço essas correções em grupo. Então, eu vi, fui, olhei, vi que tá fazendo errado isso, fazendo errado aquilo. Dei comando de voz aqui, uma conseguiu aplicar, a outra não. Deixa eu seguir. Terminou o ronde, o exercício que elas estavam fazendo. Eu falo, gente, ó, peraí. Vamos recapitular o ronde? Porque, ó, eu tô vendo gente que tá fazendo assim. Eu tô vendo gente que não tá chegando lá atrás. Eu tô vendo gente que tá fazendo não sei o que, não sei o que lá. Quando eu não dou nome aos bois, todos os bois prestam atenção. Sim? Quando eu não falo, Joana, você tá fazendo isso. Sebastiana, você tá fazendo aquilo. A Aninha, que tava lá na barra, fala, cara, será que eu fiz isso? E aí, todo o grupo presta atenção. Sim? Sim, apliquei a correção de um modo geral, falando que todo mundo estava, né, que algumas pessoas estavam fazendo de errado, sem dar nome aos bois. Todo mundo vai repetir o exercício e eu vejo se os bois, né, se as bailarinas que estavam fazendo erro, repetiram erro. Se repetiram, aí eu falo, fulana, você tá fazendo o pé assim. Ó, o seu andeor não tá chegando aqui. Aí eu dou um nome aos bois enquanto o exercício tá acontecendo.